Oi pessoal, bom dia Um ótimo dia pra vocês, que seja muito abençoado Se você ainda não levantou da cama, levanta Não vou ficar no meio, não tô tadinho, tá? Não deu nada, cara Sério? Pessoal, mas também com as veias dessas, né? Como que vai doer? Você é apaixonada, mãe? Eu? Eu vou fazer música Vamos chamar pra gente, mãe Tá apaixonada Gente, estou procurando um libe, é diferente Aham Mãe, e esse seu look aí? Tá parecendo aquela menina daquele filme lá O pessoal já tá perguntando, cadê você? Ela veio pra casa do Túlio hoje, galera Falei pra ela, pra casa do Túlio nem tá aqui Não precisa limpar Você não conhece o Túlio não Ela nem vai dar a falta Não mesmo Mano, tipo, passa um paninho assim, ó, acabou Ah, acabou Logo que é Pronto que é a tua mãe Vem pedir socorro Ela mal chegou, já tá falando mal da sua comida Complicado, né, Ana? Fala do filhinho dela Manda ela fazer Não é? Tá reclamando? Ah, Ana, que na hora que eu cheguei aqui ela não me trata bem não Olha que mentira Até quando ela tava com aquela cirurgia dela lá, quem tava mentindo roupa nela era eu Era eu, sua mentirosa Falsa Nossa, a cara nem treme De jeito que você falou Não tirou Tá um gosto de pena Muito sem amor esse frango Enjoada, né? Enjoada demais Gente, o frango tem que pôr limão Tem que pôr pinga pra tirar o pitinho Eu coloquei Você falou Toma, gente Você é pra colocar a pinga, já deixa a cachaça aí, né, Ana? Que a gente já começa aqui o Esquenta, já Sexta-feira tá logo aí Vai querer Oh, Ana, perto das suas famílias Ué Tá igual? É que você nunca assistiu o Stitch É porque os seus fãs já cresceram Uau, tu fala Ninguém quer saber disso O problema é seu Se eu não gosta de Lelo e Stitch Tchau, tchau.